Chegou aqui em João Pessoa o app Me Leve, seu novo jeito de ir e vir. Uma super oportunidade para você que é motorista de aplicativo e que agora vai se beneficiar com as inúmeras vantagens e rendimentos que só a Me Leve oferece. Baixe o aplicativo e cadastre-se, lembrando que ele está disponível para Android e iOS. Ou então você pode acessar o site meleve.com.br. App Me Leve, a sua viagem em dois toques. Veja só o recadinho. Vai para onde? Para o trabalho? Para a balada? Fazer compras? Vá de Me Leve, seu novo jeito de ir e vir. Baixe o aplicativo no nosso site www.meleve.com.br. Sua viagem em dois toques. Bacana a oportunidade de trabalho para muita gente, viu? Agora nós vamos...